Música Oi pessoal e essas são as comprinhas de março, do mês de março Esse mês a gente comprou bem menos coisa porque tinha muita coisa em casa que sobrou do mês de fevereiro Eu não sei o que houve esse mês de fevereiro, só porque tinha 28 dias rendeu bastante Sobrou muita coisa mesmo, então esse mês as compras até deu bem menos Deu 380 reais só, praticamente 120 reais a menos do que a gente costuma comprar Então deu bem menos, porque tinha bastante coisa mesmo que sobrou A gente comprou menos carne, menos tudo Não comprei sabão em pó, não comprei quase massa de tomate que tinha Algumas coisas assim como açúcar tinha em casa Várias coisinhas assim que eu comprei menos, né? Creme de leite, eu já tinha alguns em casa Várias coisinhas assim que já tinha um pouco em casa eu comprei menos Leite moça, bolo, sobrou, não sobrou tudo, mas sobrou um pouco, né? É produto de limpeza, sobrou, que eu comprei demais no mês passado Então de produto de limpeza eu comprei só maciante, que por acaso foi esse aqui, ó Que eu até acho que é lançamento, que é cheirinho de infância, que eu nunca tinha testado Que é bem cheiroso, bem gostoso, super fofo Eu gostei bastante do cheiro, tá? Comprei esses dois aqui também, que é marca nova, que eu nunca tinha comprado Nunca tinha experimentado, comprei esse aqui de floral E pela primeira vez comprei esse aqui de eucalipto Eu nunca tinha usado pedra sanitária de eucalipto Comprei essa aqui Comprei duas, que eu também já tinha em casa Mas comprei por via das dúvidas, que essas pedrinhas aqui, elas gastam São baratinhas, mas gastam rápido Então eu gosto sempre de ter E a minha gilete solei, que eu não abro mão, que eu gosto bastante Que ela tem óleo de coco na lâmina Eu gosto bastante dela Então eu comprei uma, a minha ainda também não gastou ainda, tá usando Mas eu gosto de ter uma de sobrinha Então aqui são as comprinhas Aqui são os fígados, tá? Esse fígado foi a única coisa que não foi comprada nas compras Foi comprado em outro supermercado Tá? Foi comprado no Angelone A gente passou depois das compras e comprou no Angelone, tá? Foi R$6,26 Esse aqui R$6,15 R$4,57 E R$5,95 Foi na faixa de uns 2kg de fígado aqui Tá? Aí compramos essa carne moída aqui de R$6,73 Essas duas linguiças aqui Aqui tem um patêzinho de presunto Um patêzinho de frango Tem essa carne moída aqui de R$7,34 Essa carne ali de R$9,13 Embaixo aqui a gente tem esse pãozinho de alho que a gente também nunca tinha comprado Compramos esse pãozinho de alho Aqui as barras de chocolate a gente comprou Acho que a gente sempre tá acostumada a comprar Acrote Ao leite Ao leite Acrote A laca Com diamante negro E essa aqui De óleo E essa aqui Tava na promoção por R$1,99 Porque ia vencer bem rápido A gente comprou duas alpino E essa aqui que eu gosto bastante também Que é a Duo Então compramos aqui ó Leite fermentado Que eu já por acaso já abri Já tomei Iogurto de salada de fruta de abacaxi Danete Uma margarina Aqui temos frango Queijo e presunto Aqui quase 4 litros de sorvete É 3 litros e 600 Aquele potão Que é de chantilly com morango Se eu não me engano O sabor Aqui temos 3 bolos 2 de chocolate 1 de coco Temos 4 miojos 1 de frango cremoso E 3 de tomate E mudou a embalagem Olha só que bonitinha A nova embalagem do sabor de tomate Temos 3 espaguetes E 3 sardinhas 2 azeitonas picadinhas Já sem caroço Esse mês eu comprei Um pêssego Que tava na promoção Também por 3,50 3 gelatinas 4 esponjas Também tava na promoção A promoção tava 2,49 Essa daqui tava 2,9 Tava mais barato Que da promoção Acredita? Um óleo de oliva Um azeite Dois cremes de leite Esse ferreiro rocheiro Aqui o meu amor Fiz uma surpresa pra mim No meio do supermercado Ele pegou e disse Que era presente pra mim Olha que romântico E o papel higiênico E o pão Que eu tô louca Pra comer misto quente Aí temos Esse chumacinho de salsa Cebolinha Aqui temos A bandejinha de ovos Nutella Caputino 3 pastas de dente Que tava bem na promoção Tava 1,59 Levando 3 Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 biscoitos 4 de chocolate 1 de chocolate branco 1 de morango 2 águas de coco 1 café 1 leite moça Temos esse miojão Aqui que eu adoro Vocês já estão acostumados Que eu compro sempre sem sabor 1 kg de trigo 1 picles Aqui ó Houve uma altinha A gente comprou esse mês assim ó Grandão De 600 gramas ó Tava 14 reais 13,99 E Duas águas de coco Foi essa então Foi essa então As comprinhas do mês de Março Né Com algumas diferenciazinhas Sempre tem né Algumas variáveis O ferreiro rochê Que eu não comprei mês passado A Nutella Que eu não comprei mês passado Né O que mais que eu não comprei mês passado O pão de alho Que eu não comprei mês passado O queijo Que eu não comprei mês passado Sempre tem né Uma coisinha diferente assim Que a gente não 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 comprou Uma marca ou outra Que substitui Mês passado eu comprei O iogurte De salada de fruta E de pêssego Esse mês eu comprei Salada de fruta E de abacaxi Pra mudar um pouco O de abacaxi Eu espero que tenha Pedaços de fruta dentro Porque o de pêssego tinha Era uma maravilha Super indico O iogurte de pêssego Dessa marca É bem gostoso Ele tem pedaço Cada calhau de pêssego Muito bom mesmo Super gostei Muito bom E o sorvete também Do Pega Mais Tá provado Já subiu né Tá R$19,90 o galão E o balde né E tava R$17 R$17 Mas mesmo assim Ainda tá barato Porque são quase 4 litros O outro tá R$13, R$14 2 litros Nem tem Um litro e meio Geralmente tem Né E essas são as compras Do mês de março Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece Daquele joinha pra mim Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Pra me ajudar na divulgação Se você gostou Não esquece Me seguir lá no insta Sempre tem fotinho Pra você do meu dia a dia Me acompanha Em tudo que eu tô fazendo Por lá Tá Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau